Olha só a audácia deste homem que você vê nas imagens. Ele entrou num estabelecimento comercial localizado ali na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Araguaína, exatamente um consultório odontológico. Ele, segundo informações, queria assistir televisão, só que foi pelo caminho que, para ele, era mais rápido. Foi furtar um estabelecimento comercial. Não deu outra. A polícia foi acionada e o cidadão já está à disposição da Justiça. O Tenente Filho, que acompanhou a operação, dá detalhes como tudo aconteceu. As informações que as guarnições, a polícia militar, que estavam em patrulhamento, localizaram o indivíduo com a televisão, com a atitude suspeita, está carregando a televisão. Questionaram sobre a televisão, ele falou que ia entregar para alguém. No momento, não tinha nenhuma ocorrência referente à TV, fugir de televisão. Ele foi conduzido para a delegacia. Posteriormente, mais ou menos uma hora depois, tinha informações que uma loja, um consultório médico ali no centro da cidade, à Avenida Returo Vargas, havia sido arrombada. A guarnição deslocou lá e constatou que a televisão tinha sido furtada lá. A televisão e outros objetos, inclusive um ventilador. O mesmo usou, olhando pelas câmaras, ele ficou com o mesmo, usou de uma chave de fenda, para poder adentrar o estabelecimento. Foi conduzido para a delegacia e onde foi autuado pelo crime de furto. Obrigado. Obrigado.